de ajustes nas contas públicas. Esse texto sofreu grandes mudanças que reduziram o potencial de economia no longo prazo. E cálculos feitos pelo Centro de Liderança Pública apontam que a União vai demorar uma década para conseguir compensar as despesas com esse novo benefício. O texto da PEC emergencial não estipula valor, duração e nem o alcance do auxílio emergencial. Isso deve ser definido pelo governo por meio de uma medida provisória a ser editada nos próximos dias. Segundo o relator da PEC, senador Márcio Bittar, o benefício deve ser pago por mais quatro meses, com um valor entre R$ 250 e R$ 300. Cálculos preliminares apontam que isso vai custar entre R$ 30 e R$ 40 bilhões, montante que, segundo propõe a PEC emergencial, será pago fora do teto de gastos e com aumento do endividamento. E como ficam as contrapartidas fiscais, tão defendidas pela equipe econômica? Elas ficam para depois, só para o longo prazo, e serão mais brandas do que o esperado. A PEC abre caminho para a União, Estados e Municípios congelarem o crescimento das despesas em momentos de forte desequilíbrio nas contas públicas. Mas o relator vetou a possibilidade de redução de salário e jornada de trabalho dos servidores, considerado o principal item a proporcionar economia para o governo. Com isso, a economia do governo federal com a PEC, em um período de 10 anos, caiu de R$ 78 bilhões, no texto original, para R$ 35 bilhões, segundo cálculos do Centro de Liderança Pública. O governo vai demorar, portanto, uma década para conseguir compensar o aumento de gastos com o novo auxílio emergencial. Nós temos de ter consciência de que o auxílio exige, sim, que o governo continue com as reformas. E aí, a PEC emergencial não é a única reforma importante. Nós precisamos avançar com uma agenda reformista. Por exemplo, a reforma administrativa, que tem um impacto gigantesco nos benefícios. A proposta só vai permitir um ajuste fiscal relevante se houver corte nos chamados benefícios tributários, aquelas receitas de que o governo abre mão para favorecer setores e grupos específicos, como, por exemplo, o setor automotivo. A PEC prevê que essas renúncias fiscais deverão ser cortadas praticamente pela metade, em um período de 8 anos, o que aumentaria em R$ 100 bilhões a arrecadação da União, de acordo com o Centro de Liderança Pública. O governo é obrigado a elaborar esse plano para 2029, mas seis meses depois da aprovação da PEC. O problema de dar um horizonte tão grande nisso é que tudo pode acontecer entre 2021 e 2029. Inclusive nada. Ou seja, inclusive acabarem aprovando, daqui a alguns anos, uma relogação do plano de redução de renúncia fiscal. E uma nova informação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu agora há pouco que a votação dessa PEC emergencial pode ser adiada desta quinta para terça da próxima semana. Mas que, para ele, isso não significa um prejuízo.